Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo inicial eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer e vou dar uma acelerada hoje e falar sobre um assunto que é ter duas motos na garagem, isso mesmo, vocês já viram pelo título, vale a pena ter duas motos na garagem? Então nós vamos trocar uma ideia baseada nesse assunto hoje, já se inscreve muito mesmo, deixa seu like, fortalece, bora para nós chegar em 25 mil inscritos galera, estou bando para chegar em 25 mil inscritos, mas eu conto com a ajuda de cada um de vocês, então meu, ajuda galera, ajuda bastante para atingir essa meta. E bora, olha a reduzida, eu já vou explicar melhor para vocês o que acontece, eu tenho duas motos na minha garagem, antes eu tinha só uma, eu tinha só a MT-03 e na época da MT-03 eu comecei a andar bastante com ela, eu usava ela no dia a dia e tal e eu tenho um trabalho fixo, então eu usava ela para ir trabalhar também, usava no dia a dia né, e aí começou a ficar muito cara a conta, tipo, comecei a gastar demais, enquanto era só combustível, beleza, estava tudo certo né, pô, só combustível, mas aí começou, revisões, uma revisão atrás da outra, as revisões caras, troca de óleo mais cara, e aí eu já estava com a intenção de ir para uma 600 cilindradas né, que é a XJ6 que eu tenho hoje, e eu fiquei com aquilo na cabeça, pensei, nossa se a MT-03 eu já gastava tanto assim, imagine eu com a XJ6 o tanto que eu não vou gastar né, e aí antes de vender a MT-03 eu já providenciei a segunda moto que é a POP-110, peguei uma POP-110, e é meu chanazinho, eu uso no dia a dia né, eu uso a trabalho como eu coloquei aí no título né, e galera precisa ter, tipo, precisa ter uma motinha para o dia a dia, porque, só com a moto grande galera, gasta demais, demais mesmo sabe, e quando eu falo gastar demais, não é só combustível entende, é pastilha de freio, é disco, é troca de óleo que é cara, ó, troca de óleo da XJ6, 330 reais com filtro galera, é preço, não adianta, ah, mas você teve o poder de pegar um, você tem o poder de manter, não é bem assim galera, não é bem assim, não se enganem, comprar é bem fácil, na verdade não é tão fácil, mas é mais fácil, manter que é o problema, manter uma moto dessa aqui não é fácil galera, não é nem um pouco, e aí eu te pergunto né, beleza, vou usar no dia a dia uma moto dessa, cara, não é proibido, você pode usar, bem tranquilo, mas o problema é a questão de gasto né, os gastos ficam bem elevados, então chega uma hora que você não vai mais aguentar manter, entende, só se você for bom de grana, ou você ganhar bem, não é tão simples, por isso que eu tenho duas motos, mas aí entra uma seguinte questão, vai ter pessoas que vão me questionar, ah, mas, não tem o poder de ter duas motos, só que você for fazer os cálculos anual, vamos fazer um cálculo anual, vamos jogar mais alto, de questão de revisão, questão de peças de uma moto 600 por exemplo, uma 600, tem gente que tem mil aí, que anda no dia a dia, 700, 750, vamos fazer o cálculo na 600, se você for basear o cálculo das 600 anual, você consegue pagar tranquilo as parcelas, um ano inteiro, de uma APOP 110, de uma ACG 125, 150, ou até mesmo a 160, e aí você usa uma motinha dessa aí, no teu dia a dia, você vai gastar, um tanque por mês, no máximo dois tanques por mês, e olha lá, nem sei se gasta, dependendo do teu trajeto, e aí, vai me dizer que não compensa duas motos? Então é tudo questão de fazer os cálculos, quando eu comprei a APOP 110, a minha mãe, os meus amigos, as pessoas que estavam ao redor de mim, falaram, você é doido, duas POP pra quê? Você é, você é biruta, tem duas motos, mas não galera, eu já fiz a jogada pensando, porque nem sempre eu vou conseguir sair com isso aqui, a minha condição financeira, não é das melhores não galera, não é das melhores, eu levo uma vida simples galera, não acho que eu tenha mansão, que tenha não sei o que lá, e eu não tenho nada galera, não tenho nada, só pra deixar bem, bem especificado pra vocês tá, às vezes as pessoas olham aí, ah tá com a 600 agora, e acham que o cara tem poder, não tenho, não tenho, eu seria muito feliz se tivesse, na verdade eu sou feliz, do jeito que eu sou, da forma que eu tô, eu sou muito feliz, sou muito grato, não tô desprezando a, a minha questão financeira, mas, se tivesse poder, tá louco né galera, quem sabe até fazer uns projetos aí, pra ajudar algum de vocês, fazer alguma coisa diferente, sabe, na vida de alguém, cara, seria, seria show demais, sabe, mas, não tenho, não tenho esse poder aí, que muitas pessoas imaginam né, as pessoas imaginam demais, então, a Pop 110, se tornou essencial pra mim, essencial mesmo galera, e desde que eu peguei ela, tipo, eu tenho sempre a minha motinha, pra rodar, eu rodo com ela no dia a dia, com chuva também, eu ando só de Pop, né, eu tenho o caro também, mas, cara, eu uso mais a Pop no dia de semana, em tempo chuvoso, às vezes eu vou trabalhar com a XJ, pra não deixar muito parada, os fins de semana, sempre saem com a XJ, se eu não saio fim de semana, eu espero durante a semana, um dia bom, vou trabalhar com ela, como eu falei, né, porque moto parada estraga, você tem que tá movimentando sempre, então, compensa galera, ter duas motos, se você fizer os cálculos certinhos aí, e você ver, né, o tanto que uma 600 gasta, o tanto que uma 1000 gasta, né, ou o tanto que uma MT-03 gasta, que ela é meio bebona, se você fizer o cálculo certinho, você vai ver que, que vale muito a pena, você comprar uma motinha menor, é só alegria galera, é só alegria, aí você não judia a moto maior, né, eu não sei vocês, mas eu tenho o dado de jazz aqui no dia de semana, eu ando fim de semana, viajo, faço minhas coisinhas com ela, mas, cara, bem sossegado na verdade, e é isso, né galera, essa é a minha grande dica pra vocês, né, vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai falar, ah, mas não vale a pena ter duas motos, ah, porque tem IPVA, licenciamento, não sei o que lá, mas se você for analisar bem, bem mesmo, tem, a POB tem licenciamento, de R$142,00, então, tipo, é pouquíssimo, é R$142,00 por ano, R$142,00 por ano, você gasta com ela, com o governo, então, vale a pena, sabe, não é, não é algo impossível, não, as parceiras da POP, se você não der entrada nenhuma, a Honda tá fazendo agora, facilitando mais, adivinha em quanto, sem entrada, sem nada, uma POP, R$142,00, galera, R$142,00 por mês, sem hora de POP, sem entrada, então, tipo, é pouco, galera, imagina você não dar entrada nenhuma, se você não der entrada, você baixa mais ainda o preço, vai ficar minúscula as parcelinhas, olha lá o que aconteceu lá, meu irmão, agora o municipal para o geral, vamos escapar desse lugar, meu irmão, vai que queiram pegar o XJ também, vai ficar por aqui mesmo, lá tá muito feio a estrada, muita ondulação, essas estradas aqui tão feias, galera, meu Deus do céu, agora dá, ah, XJ anda, meu irmão, que moto gostosa, meu Deus do céu, muito macia, mas é isso aí galera, eu vou encerrar esse vídeo por aí, antes que eu continue falando, eu vou a bozeira, para vocês, não faz nada, nada, vamos dar um time aí, e eu depois eu volto com outro vídeo, aí para vocês, fechou? Então é isso aí, espero que tenham gostado, qualquer dica ou dúvida, deixem aí nos comentários, que eu vou trocar aquela ideia nervosa, com cada um de vocês, e é isso aí, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí